Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa e ex-secretária de saúde da Paraíba vai continuar usando tornozeleira eletrônica. A ministra Laurita Vaz negou o habeas corpus da ex-secretária de saúde da Paraíba e atual prefeito do município de Conde, Márcia Lucena. Ela é investigada na operação Calvário, deflagrada para reprimir um esquema criminoso envolvendo o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que teria desviado cerca de R$ 134 milhões da saúde e da educação entre os anos de 2010 e 2018. Márcia Lucena cumpria prisão preventiva e em fevereiro a sexta turma do STJ autorizou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. A prefeita foi proibida de ter contato com outros suspeitos e de exercer atividades econômicas relacionadas aos crimes investigados. Em seguida, o relator do caso no Tribunal de Justiça da Paraíba determinou outras providências, incluindo então o monitoramento eletrônico para a prefeita. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no STJ alegando que as medidas cautelares adicionais foram fixadas sem fundamentação adequada. Ao analisar o recurso, a ministra Laurita Vaz afirmou que não há ilegalidade na decisão do Tribunal Estadual, que apontou a tornozeleira como necessária para a fiscalização das outras medidas impostas. E reconheceu que na decisão ficou sim demonstrada a necessidade das medidas adicionais, especialmente por considerar que o processo criminal ainda está no início. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto